O professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Carlos Rodrigues Brandão, recebeu no dia 26 de agosto o título de professor emérito. A honraria é conferida aos professores da universidade que se distinguiram no exercício da atividade acadêmica pelos relevantes serviços prestados à ciência e à instituição. O americano que homenageia hoje o professor Carlos Brandão por iniciativa do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e é com grande satisfação que concedemos a ele esse título, o professor emérito hoje. O professor Brandão tem uma destacada carreira acadêmica como educador, como formador de gerações de mestres e doutores em várias instituições brasileiras e foi reconhecido por isso como premiações no Brasil e no exterior. Portanto, é com grande satisfação que parabenizamos, não apenas o professor Carlos Brandão por esse título, mas principalmente o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e a universidade. É uma honra tê-lo como professor emérito. Então eu ingressei aqui jovem, vindo de Goiás, eu sou carioca, mas trabalhava em Goiás, e num concurso, entramos três colegas professores e ao mesmo tempo eu fazia doutorado em Ciências Sociais na USP. E aqui vivi minha vida de professor ao longo desses anos todos, desde 76 até 97, quando eu aposentei e continuo como professor colaborador. Até hoje ainda tenho orientandas, doutorandas, um mestrando colombiano. Foi inclusive compartilhar um curso agora no segundo semestre com uma professora mexicana. E vivi aqui grandes alegrias, muitos momentos da minha vida, desde o tempo ainda da ditadura. Conheci Zé Ferino Vaz ainda, não cheguei a conviver, mas convivi, conheci. Tempo de Rubem Alves, depois a chegada dos professores que vieram compor o doutorado Otaviani, Roberto Cardoso de Oliveira, que foi me orientando lá em Brasília. E esse tempo foi um tempo muito bonito porque foi um tempo de criação. Você pode imaginar uma Unicamp, menina ainda, quase criança, onde tudo estava sendo criado. Os cursos, os programas de mestrado, as primeiras linhas de pesquisa. Então, para quem viveu esse tempo, ele é um tempo inesquecível, porque realmente ele foi todo um tempo de invenção, de criação, de tudo que hoje em dia está criado, consolidado e ampliado aqui nessa casa. Aqui eu vivi entre aulas, primeiro na graduação, depois mestrado, doutorado, e muitas experiências de pesquisas, pesquisas de campo, não é, aqui em cidades de São Paulo. Eu sempre pesquisei com o mundo rural, com alunas e alunos meus. E vivi a alegria, que eu acho que é a grande alegria de todo professor, de ter tido como alunas minhas da graduação e depois da pós, pessoas que hoje em dia são professoras, diretoras de instituto e algumas até presentes hoje aqui. Outro dia, inclusive, levei um susto quando eu encontrei uma dessas ex-alunas minhas e ela me comunicou que estava aposentando. Não só ela, mas as outras três ex-alunas minhas ainda professoras. Então, essas são minhas memórias de Unicamp. Minha vida não parou aí, quando eu me aposentei aqui em 97. Não só continuei como professor colaborador aqui da casa, continuo. Como fui professor visitante da Exalc, da USP aqui em Piracicaba e também lá da Federal de Goiás, da Federal de Uberlândia, da Estadual de Montes Claros, lá no norte de Minas. Então, eu quase que poderia dizer que esses muitos anos, vinte e tantos anos aqui de Unicamp, foram, digamos assim, o grande momento de criação de um professor, mas que se continua até hoje. Estou com 75 anos e, às vezes, entro numa sala de aulas e parece que está sendo a primeira vez de novo. Legenda Adriana Zanotto